Muitas pessoas sempre acharam que os corredores só conseguem se manter nas corridas por causa do talento. Claro que o talento dita o futuro de um determinado corredor, mas as equipes também são obrigadas a fornecer uma boa estrutura para que os corredores possam ganhar alguns campeonatos. Nós vimos isso em Carros 3, a tecnologia que a equipe do Jackson Storm apresentou fez as equipes se atualizarem quase que imediatamente, assim eles não ficariam de fora das outras competições. E esse é o ponto, com o talento de alguns corredores, muitos não precisaram de alguma grande equipe fornecendo materiais para eles. Mas vamos deixar de enrolação, eu me chamo Junior Costa, te convido a se inscrever, já deixa o seu like para ajudar a gente, e dito isso, bora saber quem foi o patrocinador do Doc Hudson. O McQueen e o Doc foram super importantes para os seus patrocinadores. Ambos correram para equipes com poucos recursos, e conseguiram alavancar essas empresas. O McQueen correndo pela Rustice conseguiu dar muita visibilidade para eles, mas isso não acontece com todos os corredores. Na verdade é uma coisa muito rara de acontecer, o Jackson Storm, por exemplo, não entra nessa lista, porque a equipe dele já estava bem avançada e passou essas tecnologias para ele. E isso mostra que a equipe IGNTR não precisava de dinheiro, e só queria mostrar o seu domínio com as novas tecnologias. E você pode pensar também que o Rei ajudou muito a Dinoco, mas não é totalmente verdade, até porque a Dinoco já era uma grande empresa antes do Rei aparecer. Mas é claro que se tratando de títulos, eu acredito que o Rei foi o maior representante da Dinoco. Enfim, muitas pessoas que assistiram ao filme Carros 3 tiveram curiosidade para saber quais são os patrocinadores do Doc. Ainda mais porque nós vimos um pouco do talento dele aparecendo de forma bem rápida em um flashback que aconteceu na cena do bar. Ali dá para ver com muito mais detalhe quem foi o patrocinador do Doc Hudson. Mas calma que tem uma coisa muito importante que eu tenho que explicar para vocês, até porque na época que o Doc Hudson corria, não existiam equipes, e sim patrocínios. E é isso mesmo que você ouviu, se liga nessa curiosidade porque é muito interessante. Como não haviam equipes separadas, os carros que tinham talento e queriam correr nas competições eram obrigados a irem atrás de patrocinadores. Assim eles teriam dinheiro para fazer algumas manutenções e com isso estarem dentro das pistas. Tanto que na cena do 360, em um momento bem rápido, nós vemos o até então treinador do Doc Hudson, o personagem Smoke. Ele não tem nenhuma marca de equipe estampada na sua lataria, mostrando que naquela época as equipes ainda não tinham sido introduzidas. É muito diferente da que vemos hoje em dia, por exemplo. Todos os trabalhadores de uma determinada equipe são obrigados a usar a marca estampada na sua lataria. E para você ver que tudo isso que eu estou dizendo para vocês é verdade, tem um personagem que aparece na cena do flashback, que é o personagem Leroy, e ele aparece com vários patrocínios. Repare que nessa cena ele aparece com alguns patrocinadores, e ele ter tantos patrocínios assim é muito fácil de explicar. Sendo um carro que também usava muitas trapaças, é muito provável que quase ninguém iria investir dinheiro nele. E isso fez ele pegar vários patrocínios que iam aparecendo para conseguir se manter nas pistas. As empresas daquela época investiam nos corredores que podiam levar o nome delas até o pódio. É claro que você não vai pegar o seu dinheiro e colocar em um corredor que não tem o mínimo de decência, sendo um dos carros mais trapaceiros das corridas. Embora nós tenhamos visto isso acontecendo com o Tiki Hicks, mas ele é um caso muito à parte. Ou seja, até aqui nós conseguimos entender que o patrocínio ou as equipes são responsáveis por manter os corredores dentro das pistas. E como eu já disse no começo do vídeo pra vocês, existem corredores que não precisam de tantos patrocinadores ou de equipes pra continuar correndo. Eu usei o exemplo do McQueen com a marca Rustice, mas também aconteceu com o Doc Hudson que só tinha um patrocinador. E sim, era um patrocinador e não uma equipe, até porque as equipes nem existiam nessa época. Esse patrocinador aparece no capô do seu corpo e se chama Twin 8 Power. Só que esse patrocinador ele não é um patrocinador qualquer, é o nome de um motor. É muito provável que os criadores tenham feito essa homenagem ao motor que foi criado para os carros que representam o Doc Hudson nas animações. Todos os modelos desse carro antes de receberem esse motor eram chamados só de Hudson Hornet. Aí depois que receberam esse motor, começaram a ser chamados de Fabuloso Hudson Hornet. Então nós podemos entender que o Doc Hudson é um desses modelos que recebeu esse motor. Por isso ele é chamado de Fabuloso Hudson Hornet. Você pode achar que esse não foi o patrocinador do Doc Hudson e que ele pode ter corrido as competições sem patrocinador algum. Mas não é no mínimo estranho que um carro daquela época tenha o nome do motor estampado no seu capô? Eu acredito fortemente que o Doc foi esse modelo de Hudson Hornet que recebeu esse motor da Twin 8 Power. Nas minhas pesquisas, esse modelo de carro não tinha esse motor. Aí depois de um tempo, foi adicionado esse motor nos carros da época. Ou seja, o Doc Hudson pode ser esse novo modelo com esse novo motor e isso sim pode ser uma forma de patrocínio, até para ele divulgar a marca. Isso seria um baita marketing para a Twin 8 Power e para quem criou o motor. O Fabuloso Hudson Hornet, como era chamado, fez muito sucesso quando foi lançado, vencendo diversas corridas da Nascar. Pense assim comigo, se os outros carros vissem o quanto o motor do Doc Hudson era muito potente e muito forte, eles automaticamente iriam atrás desse motor. E talvez você esteja pensando aí que os carros daquela época não tinham nenhum patrocinador. Mas o fato é que nem todos tinham o talento e a visibilidade que o Doc tinha nas corridas. Os corredores que mais se destacavam recebiam bem mais e tinham mais visibilidade na mídia deles. O Doc não fica atrás e mesmo tendo apenas um patrocinador, ele conseguia se manter muito bem. Tanto que esse novo motor era tão rápido que ele venceu três Copas Pistão seguidas e por pouco não venceu a quarta no ano de 1954. Hoje, quando o corredor da Fórmula 1 acaba ganhando muitos campeonatos, as marcas e empresas querem investir nesse corredor. E até mesmo nas equipes que eles representam. Então sim, existe uma enorme probabilidade do patrocinador do Doc Hudson ter sido a marca Twin 8 Power, uma marca de motor. Eu só não sei quando foi o momento em que as equipes começaram a aparecer nas corridas. Aí é claro que quando essas equipes começaram a aparecer, houve um investimento muito maior, tanto nos corredores como também nas competições. Mas o Doc não pegou esse início por ter sofrido o acidente. Mas me diz aí, você sabia que os carros daquela época não tinham equipes? É, naquela época era muito difícil de ser um corredor. Se eles quisessem correr em alguma competição, eles tinham que ir atrás de patrocinadores. Vale ressaltar que lá no comecinho, quando os campeonatos não tinham muita verba, os corredores iam nas grandes lojas pedir para serem patrocinados. Assim, o nome da loja ganhava um lugar de destaque na lataria do carro. E caso o piloto vencesse a corrida, todo mundo iria saber quem foi o responsável por patrocinar o campeão. Deixe aqui nos comentários se você sabia dessa curiosidade e sabia quem era o patrocinador do Doc Hudson. Deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal, tá? Tchau!